Augustus, muita variedade, muita roupa quentinha, preços bons. Vamos começar pelo moletom? Vamos. A gente precisa de moletom, né gente? Esse daqui é malve, capuz, olha, todo forrado. Olha o detalhe de estampa, que bonito. Tem várias cores. Tem aplicação. Tem várias cores. O conjunto, quanto? R$ 26,90. R$ 26,90 tem pras mulheres também. Enfim, todo mundo precisa de moletom e eles tem moletom pra todo mundo aqui. Esse preço tá valendo a pena, né gente? Camisas. Tricoline. Tricoline, muita variedade de cores. Já a coleção de inverno, olha quantas você encontra. Sabe quanto? Manga longa, R$ 13,80. Bom preço. Aqui, olha, calça, calça jeans. Tem várias lavagens, vários cortes, não é? Vários cortes de instantia. Quanto? R$ 13,80 também. R$ 13,80 também, gente. Olha só. Esses conjuntos aqui, isso é só pro domingo, tem poucas peças. Então tem que vir no domingo, dia 21, é isso? Dia 21. Tá. Você que tá vendo aí depois da hora, já dançou. É só domingão. Conjuntos quantos de Itactel? R$ 19,90. R$ 19,90. Forrada demais. Isso, gente, pra passear no Parque Ibirapuera, pra andar de bicicleta. Só no domingo, hein? Pra visitar a sogra é o máximo. Promoção aqui, então. Dois conjuntos só no domingo e o restante até sexta-feira, dia 26. Tá? Tem as calças bordadas também, tem muita coisa interessante. De segunda a sexta, às 9h30, às 7h, sábado, às 9h30, às 6h, domingo, às 10h, às 5h. Na rua Gravi, 186, Praça da Árvore. Tudo em duas vezes? Tudo em duas vezes. Beleza. Pertinho do metrô, Praça da Árvore, Avenida Lins, Vasconcelos, 3105, Vila Mariana. Não abre domingo. E a Avenida... Padre Arlindo Vieira, 1263, Vila das Mers. Não abre domingo. Telefone 578-3734. Augustos, vem.